Música Já sabe, todas as semanas aqui no Porto Canal, nesta essência do gourmet, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Esta semana o tema de conversa é o vinho do Porto e pelo meio há chocolates e até coquetais. Esta semana o nosso convidado é Bento Amaral, chefe da Câmara de Provadores do Instituto dos Vinhos do Toro e Porto. Olá Bento, antes de mais, o que é isso de ser chefe de uma Câmara de Provadores e um instituto tão importante como é o IVDP? Olá, bem, para perceber o que é que é ser chefe da Câmara de Provadores do IVDP, é preciso compreender o que é que faz uma Câmara de Provadores do Instituto dos Vinhos do Toro e do Porto. Portanto, controlamos, o IVDP controla os vinhos do Toro e do Porto, antes de eles irem para o mercado e mesmo também os que estão no mercado. E para isso são feitos análises físico-químicas, que é no laboratório, e depois na Câmara de Provadores, onde provamos todos esses vinhos. Portanto, provamos à volta de 5.500 vinhos do Porto por ano e um pouco mais de 2.000 vinhos do ouro também por ano. Para isso precisamos ter um grupo de provadores altamente qualificados, que provam em grupo e que depois há uma decisão final e anónima. Portanto, o meu trabalho acaba por ser coordenar estes grupos de provadores e analisar, avaliar os dados e também ouvir produtores, ver as tendências que existem para os vinhos, tanto em Portugal como lá para fora, e tentar conciliar tudo e transmitir isso ao grupo também. E pouca gente talvez saberá, mas uma das partes mais importantes do vosso trabalho começa amanhã cedo. Sim, é verdade. Se calhar pode ser estranho, para a maior parte dos telespectadores, saber que a maioria das provas são feitas da parte da manhã. Isto porquê? Principalmente no final da manhã. Isto porquê? Porque é a altura em que ainda não estamos cansados e ao mesmo tempo temos alguma sensação quase de fome. Portanto, os nossos sentidos estão mais despertos para a prova de vinhos. Por isso, preferencialmente fazemos as provas da parte da manhã, mas hoje em dia com a quantidade de trabalho que temos, acabamos também parte dela cheia da parte da tarde, mas também com resultados igualmente mais do que válidos. E também um trabalho, calculo eu, que esteja sempre sobre, entre aspas, a mira de produtores, quer de vinhos do Porto, sobretudo vinhos do Porto, quer também de alguns vinhos de ouro, no fundo, porque será a vossa opinião que irá, no fundo, dizer se este vinho pode passar, pode ser aprovado ou não. Sim, é verdade. Nós apercebemos-nos da responsabilidade do nosso trabalho, porque sabemos que, por reprovarmos um vinho, isso irá ter repercussões económicas para o produtor que enviou aquela amostra e que gostaria de ter aquele vinho no mercado. Ao mesmo tempo, eu penso que é, e é esse o objetivo também, o principal do nosso trabalho, é ser uma segurança para todos os produtores que os vinhos que se encontrem no mercado tenham uma qualidade mínima, portanto não hajam vinhos que estejam a desprestigiar as nominações de origem Porto de Ouro e também Regional de Oriense. Portanto, acredito que se por um lado os produtores não fiquem agradados quando não têm uma decisão negativa de nossa parte, ao mesmo tempo também devem ficar aliviados de saberem que esse tipo de decisões também acontecem com outros produtores, quando os vinhos não têm a qualidade mínima exigida. Boa tarde de nada, vamos retomar esta conversa com Beto Amaral. Agora vamos falar de algo que certamente é do agrado da generalidade de todos nós. Chocolate. Ao vermos estas imagens, podemos cair em diversas tentações. Uma será pensar que fazer chocolate não é muito difícil. É muito difícil, é muito técnico. Eu acho que em todas as profissões, muitas das vezes, as pessoas nessa área, na área da pastoralidade, na área da escritaria, trabalham mais com as mãos e pouco com a cabeça. Mais, à base da receita, é que é mais uma receita, mais outra receita, outra receita. Devem esquecer isso. Devem perceber a técnica da área da escritaria. É um produto extremamente técnico, que há necessidade de saber as usagens, o tipo de viscosidade que deve ser utilizado de chocolate, o tipo de densidade que o chocolate tem, o tipo de porcentagem de massa de cacau, ou sólidos esgotais do cacau que sejam necessários, para executar um tipo de trabalho perfeito. E no fabrico de chocolate, todo o cuidado é pouco. Como o produto premium que é, a forma como é trabalhado depende sempre do objetivo final e da qualidade que se pretende. A maior parte das pastoralidades em Portugal utilizam chocolate para banhar bolos, bolachas, etc., que têm temperaturas ou não têm espaços específicos para trabalhar chocolate, trabalham com o sucedente, porque é um chocolate que lhes dá uma garantia fabulosa para mergulhar, secar, que não têm parâmetros tão apertados para fazer esse trabalho. Agora, quem trabalha na área da bombolaria, da parte dos plalemês, na área da chocolateria mais definida, aí tem que ter espaços adequados, temperaturas adequadas, entre temperaturas entre 16, 18, 19 graus, no máximo centígrados, umidades no máximo entre 70%, em que sejam ambientes que funcionem só para trabalhar com chocolate real. O chocolate nasce a partir da amêndoa torrada do cacau. Terá sido descoberto nas Américas pelos aztecas, embora só a partir da chegada dos espanhais tenha começado a ganhar importância na dieta alimentar ocidental. Hoje, podíamos viver sem chocolate, mas lá que não era a mesma coisa. Bento, quando é que decidiu na sua vida tornar-se Enol? Foi uma vocação tardia. Eu tirei o curso de Engenharia Alimentar e a meio do curso apercebi-me que a área que me interessava mais era a de vinhos. Na altura, no último ano do curso, tinha a possibilidade de ser para o estrangeiro e eu escolhi, na altura, os Estados Unidos. Era a minha ideia ir para Davis fazer vinho, mas depois, por motivos burocráticos, acabei de preparar a Bordeaux. E eu acho que ainda bem. Para mim foi uma paixão, uma descoberta enorme. Eu diria que a paixão de perceber que era exatamente aquilo, mesmo quase que se não me pagassem, o que é que eu queria fazer, foi em Bordeaux, com o fascínio de descobrir uma data de vinhos que não conhecia, descobrir uma data de pessoas que tinham a mesma paixão pelos vinhos e, pronto, a partir daí começou a minha vontade, mesmo verdadeira, de trabalhar em vinhos. Na altura, a seguir, a vir de Bordeaux, poucos meses depois, tive o acidente que me deixou na cadeira de rodas, o que adiou esse meu sonho durante três ou quatro anos, mas que nunca deixei de estar ligado à área de vinhos, tanto com provas semanais em casa com amigos, como por o meu interesse em participar em feiras e concursos internacionais. A paixão pelo vinho falou sempre mais alto. E o IVDP? Como é que surge o IVDP no seu percurso? O IVDP foi uma grande surpresa, não foi exatamente por acaso, mas foi através de contato de pessoas amigas que trabalham no Vinho do Porto, que soube que havia esta vaga no IVDP. E depois de ter uma conversa com a direção, acabaram por me contratar e pronto, para mim foi uma grande alegria quando aconteceu isso, porque tinha começado também a dar, um ou dois meses antes, aulas na pós-graduação de Enologia e Marketing de Vinhos que dou hoje em dia, também, e pronto, portanto, foi o preenchimento da vida toda com vinhos, da vida profissional toda com vinhos. Não deixa de ser também, de algum modo, engraçado que o Vento Amaral se tenha apaixonado nomeadamente pelo Vinho do Porto, no momento em que começaram a assumir cada vez mais protagonismo os vinhos de Alco d'Ouro. Porquê é que continua tão fiel, digamos assim, tão apaixonado pelo Vinho do Porto? Bem, eu sou um grande entusiasta pelo Vinho do Porto, pelo seguinte, isto não é só por trabalhar no Vinho do Porto. Quem trabalha numa câmara de provadores, e se estivermos a pensar, na maior parte das outras câmaras de provadores, a homogeneidade de amostras que aparecem é muito maior. Há regiões mais características de vinhos brancos, há outras com mais vinhos tintos, uns rosés pelo meio, mas normalmente há três tipos de vinhos. No Vinho do Porto temos uma panóplia de variedade de vinhos que torna o nosso trabalho muito mais interessante. Portanto, isto tem de ponto de vista pessoal e cotidiano porque é que não me canso de provar Vinho do Porto. Os de Alco d'Ouro também não, mas isto tem também essa variedade, ajuda bastante. Por outro lado, o Vinho do Porto acaba por ser e por continuar a ser o vinho com maior prestígio a nível mundial português. E mesmo é dos mais com maiores prestígio a nível mundial, independentemente de ser português ou não. E isto não é por acaso, é porque realmente tem uma qualidade acima do normal para qualquer vinho mundial. E, portanto, se tem essa qualidade, e eu também a reconheço como tal, claro que provar vinhos de melhor qualidade é preferível a provar vinhos de menor qualidade. Há quem diga que a conversa é como as cerejas, no caso específico deste programa, pois bem, a conversa é quase como os chocolates. Pode ser uma tablete, um bombom, e as perdições demorariam uma eternidade a enumerar. Assumo várias tipologias, mas convém desde logo perceber o que é realmente o chocolate. Dentro do chocolate real, a matéria-prima mais importante no chocolate é a manteiga de cacau. E a filosofia de uma cobertura de chocolate real tem que ter massa de cacau, por isso, para um chocolate negro, ter massa de cacau, manteiga de cacau, o estabilizante, que é uma lecitina, basicamente, e os aromas que estejam podem ser de vagem de baunilha natural ou que podem ser de uma vanila, de um produto mais químico ou sintético. Dentro do sucedâneo, tendo os sucedâneos primos ou também tendo os sucedâneos não tão bons, a matéria-prima que diferencia é que, em vez de ter massa de cacau, que também poderia ter massa de cacau, basicamente, esse tipo de cobertura utiliza cacau em pó e não utiliza a matéria-prima manteiga de cacau, mas, assim, uma gordura hidrogenada que possa ter um ponto ou uma curva de fusão dependendo daquilo que é o seu fim. Com ou sem recheio, negro, branco ou de leite, derivando depois para múltiplas versões com amêndoa, amendoim, ou avelã e muito, muito mais. É um alimento mais prêmio que funciona de uma forma esplêndida, como cobertura, como recheio, para poder-se fazer escruturas, para poder-se fazer parte decorativa em bolos, etc. Quer dizer, tem uma panóplia de funcionabilidades extrema. E em nossa casa, como devemos guardar o chocolate? É assim, há muitas pessoas que dizem assim, ah, comprei o chocolate e meti no frigorífico. É errado. Errado. O chocolate é inimigo de luz e calor e umidade. Por isso, se comprar uma caixa, se tiver temperaturas amenas em casa, de 18, 20 graus, guardado dentro do armário, fechado, sem luz e sem teores de umidade enorme, nunca no frigorífico. Ah, e se bem guardado no armário aí de casa, também evita partilhá-lo com as visitas indesejadas. Este programa tem sido, assim, um autêntico ping-pong entre duas coisas particularmente apetecíveis, chocolate e vinho do Porto. Aliás, Bento Amaral, o Bento está muito habituado a explicar às pessoas que o vinho do Porto e o chocolate, nomeadamente certos tipos de vinho do Porto com certos chocolates, podem ser uma combinação absolutamente fantástica. Sim, é verdade. Isso é um dos prazeres que tiro do trabalho, poder associar o vinho do Porto e o chocolate. Costumo comer cotidianamente dois quadradinhos de chocolate, um ao almoço e outro ao jantar, e, portanto, poder fazer isso e estar a trabalhar, ótimo, ainda por cima acompanhado com o vinho do Porto. O vinho do Porto e o chocolate de uma maneira genérica associam-se bem por causa das suas intensidades aromáticas do vinho do Porto e também a persistência do chocolate. O chocolate também nos deixa na boca uma película apetecível e agradável, mas que para o vinho conseguir ser apreciado precisa de remover e o teor alcoólico do vinho do Porto ajuda a poder remover isso. Por outro lado, depois, cada categoria de vinho do Porto acaba por ter o seu par ideal de chocolates. nos últimos tempos os que me têm agradado mais em termos de harmonizações para os vinhos do Porto brancos têm sido chocolates brancos ou principalmente recheados com natas por dentro e com aromas de baunilha por dentro. Para os 10 anos, 20 anos ou um colheita velho poderemos pensar num chocolate que tenha frutos secos e para um vintage e um LBV podemos ir mais para o chocolate preto e então se tiver umas notas de frutos vermelhos ajudará ainda melhor nessa harmonização. Para além do chocolate do vinho do Porto também está muito associado o acompanhamento de determinadas sobremesas. Aí quais são as melhores combinações também? Sim, uma regra que poderei transmitir que penso que poderá ajudar as pessoas poderem fazer em casa as suas harmonizações com o vinho do Porto que tiverem e escolherem uma sobremesa adequada. Seria sugerir se tiveram um leite de bótle vintage ou um vintage associarem a sobremesas que tenham qualquer coisa de frutos vermelhos ou que seja à base de chocolate. Se formos para uma tarta de amêndoa para um leite de creme para um pudim a bado de periscos aí sugeriria um 10 anos um 20 anos ou um colheita com 20, 30 anos neste caso os 10, 20, 30, 40 anos e os colheitas sugeriria que fossem servidos refrescados por volta dos 12, 14 graus por dois motivos. Primeiro porque irá notar-se menos o álcool e também para cortar um bocado a doçura ao vinho e dar-lhe mais um bocado de sair a acidez para também não ficar demasiadamente doce para conseguir acompanhar corretamente a sobremesa. E outra dica que também e ainda a propósito do chocolate podemos deixar aí para casa é que afinal ao contrário daquilo que muitos de nós imaginamos o chocolate faz bem. Falamos de eu perdemo-nos por eu arranjamos todos os pretextos para o provar por vezes na dose certa outras em excesso. Pode ser negro, branco ou de light assumir todos os tamanhos efeitivos. Do que estamos a falar? Falamos de chocolate pois então. O chocolate tem um valor não só calórico mas nutricional muito grande. Tem funções antioxidantes criando-nos defesas nas nossas defesas naturais é rico em magnésio em zinco tem umas propriedades vitamínicas também grandes mas o chocolate melhor para se consumir para a saúde sem dúvida nenhuma é o medo. A todas estas propriedades juntam-se mais. O chocolate pode ajudar a prevenir doenças cancerígenas ataques cardíacos e até melhorar a circulação sanguínea. Mas qual a dose indicada? Uma pessoa que tenha uma atividade atlética muito grande deve consumir uma porcentagem superior ao indivíduo mais intelecto. Mas sempre o chocolate negro baseia-se entre as 8 a 15 a 16 gramas diárias de chocolate negro. Por outras palavras a dose mais indicada será de 2 quadrados de chocolate por dia. Há ainda quem considera que o chocolate pode ser afrodisíaco tudo porque contém substâncias que levam o cérebro a produzir sensações relacionadas com prazer. É mesmo assim? Até lhe chamam a molécula do amor. Porquê? Porque cria satisfação e cria alegria nas pessoas. Por isso o chocolate tem essa substância e faz com que seja bom quando está indisposto a comer chocolate. e também podemos ver que a maior parte das paixões quando se quer se unir pessoas vem uma caixinha de chocolate para entregar à namorada ou vice-versa se caixa sempre bem e está por trás dessa metodologia toda. Mas atenção não está cientificamente provado que o chocolate possa aumentar o desejo sexual ou causar acne e as mesmas substâncias que fazem com que o chocolate esteja no topo das nossas preferências também podem causar dependência. Por isso não deve consumir o chocolate em excesso aliás como qualquer outro prazer na vida. Também este saberá bem melhor na dose certa. Chocolate já tive vinho do Porto haverá ou não melhor combinação aí em casa terão de decidir obviamente depois de experimentarem mas Bento Amaral o vinho do Porto continua a estar muito associado a momentos muito particulares da nossa vida algumas celebrações alguns aniversários mas convinha também que as pessoas nomeadamente aqui em Portugal começassem a criar o vinho do Porto de uma maneira um bocadinho diferente. Sim, é verdade que deveremos rejuvenescer a imagem do vinho do Porto os momentos de consumo além dos momentos como consumir e com o que que se pode consumir hoje em dia também eu penso que já começa a haver alguma abertura de o consumir como aperitivo ou até com algumas entradas uns 10 anos ou uns 20 anos poderá acompanhar muito bem um prato com foie gras de início de início por exemplo e também os cocktails temos vários tanto pode ser o Porto Tónico pode ser depois também agora com a nova categoria de vinho de Porto Rosé é um vinho com grande pedidões para se associar com frutas e também outros ingredientes para nos proporcionar uma bebida agradável e que não seja consumida na altura da refeição mas sim com amigos um final de tarde ou até porque não numa discoteca no fundo urge nomeadamente em Portugal criar novos momentos novas alturas de consumo de vinho do Porto sim eu acho que sim que é preciso dar esse passo e também eu sugeriria agora para os telespectadores mais jovens que experimentassem eu penso que pode ser um caminho de entrada para começarem a apreciar este nosso tão nobre vinho e que tenha certeza absoluta que depois de entrarem nisto que vão ficar apaixonados como eu por ele bom e depois da explicação vamos a uma autêntica aula sobre como preparar um coquetel à base de vinho do Porto vamos fazer aqui um coquetel com vinho rubi e vamos aproveitar aqui os frutezinhos vermelhos que é as características do vinho rubi ok vamos pôr aqui uns moranguinhos aqui para ficar bem saboroso umas amoras framboesas uma uvazinha preta e por fim vamos pôr uma romã ok uns grãozinhos de romã aqui sim agora vamos pôr um bocadinho de vinho rubi ok vamos utilizar aqui o pilão e vamos dar-lhe uma maceração o suficiente para extrair os aromas e o sumo mas não para estalar as grailhas ok aqui sim sim só para libertar os aromas agora vamos utilizar aqui o shaker vamos utilizar o vinho novamente ok uma porcentagem jeitosa e largamos aqui pau vinho aqui umas pedras de gelo para refrescar e para libertar um bocado os sabores ok este vinho deve ser arrefecido ligeiramente vamos mexer suavemente os aromas todos do vinho até ele se impregnar diretamente com o vinho ok aqui sim agora vamos fazer uma coagem para o copo copo aqui sim e agora completamos com novamente com o vinho mexer ligeiramente espero que gostem está visto afinal vinho do porto não é apenas e só para ser consumido de fato e gravata e nós agora estamos a terminar esta conversa com o Bento Amaral no ensino do gourmet Bento muitos enólogos têm como sonho a médio e longo prazo elaborarem um dia o seu próprio vinho esse é um objetivo seu eu penso que a minha vocação é mesmo o provar vinhos mais do que fazer não quer dizer que não seja foi um sonho na altura em que tirei o curso o que gostava a ver fazer era produzir vinhos e vinhos por todo o mundo era o meu sonho era ser um flying winemaker conhecer países mas pronto a vida levou-me para o outro lado e portanto neste momento o que teria a ver fazer-me seria mais o lote de diferentes componentes de um vinho para produzir um vinho final do que a fazer um vinho contudo na minha profissão com a profissão que tenho isso não é exatamente o caminho a seguir nunca se sabe ficará para o futuro de irá e nós certamente estaremos cá para ver se esse projeto se concretiza Bento mais uma vez obrigado quanto a nós em casa nesta essência do gourmet onde se aliam melhor dois mundos vinho e gastronomia estamos de regresso na próxima semana tchau